Bem-vindo ao nosso guia sobre design de interiores compacto. Hoje vamos mergulhar no mundo do design de espaços pequenos. Seja você morador de um apartamento compacto, de uma tinie house ou apenas queira otimizar um cômodo menor, este guia é para você. Vamos explorar as origens do design compacto, discutir seus principais princípios, destatar os benefícios e fornecer um passo a passo para ajudar você a gerenciar e organizar seu espaço pequeno de forma eficiente. O design de interiores compacto tem suas raízes na vida urbana, onde o espaço é um luxo. Ele surgiu como resposta ao crescimento populacional nas cidades e a necessidade de usar o espaço disponível de maneira eficiente. Com o tempo, essa filosofia de design evoluiu, incorporando influências do design escandinavo, conhecido por seu minimalismo e funcionalidade, e do design japonês, famoso por sua simplicidade e uso de elementos naturais. Hoje, o design compacto não se resume a encaixar tudo em uma área pequena, mas sim a criar um espaço harmonioso, funcional e esteticamente agradável. Vamos nos aprofundar nos 5 princípios principais do design de interiores compacto, começando pelo mobiliário multifuncional. Escolha peças que sirvam para mais de uma função, como sofás-cama, mesas de jantar dobráveis ou fofes com armazenamento interno. Aproveite ao máximo o espaço vertical instalando prateleiras, armários e ganchos. Use cores claras e neutras como brancos, bejes e cinzas suaves, para criar uma sensação de espaço e leveza. Mantenha seu espaço sempre organizado, investindo em soluções de armazenamento, como cestas, caixas e organizadores de gavetas. E maximize a luz natural, usando cortinas leves e espelhos estrategicamente colocados para refletir a luz e criar a ilusão de um espaço maior. Agora, vamos explorar os benefícios do design compacto. Além de proporcionar um ambiente organizado e acolhedor, ele pode melhorar significativamente sua qualidade de vida. É uma abordagem econômica, pois espaços menores exigem menos materiais e móveis, o que aduz os custos. Também é mais fácil de limpar e manter, poupando tempo e esforço. O design compacto é uma escolha ecológica, pois geralmente resulta em menor consumo de energia e menor pegada de carbono. Ele promove a simplicidade e a atenção plena, incentivando você a viver com menos e priorizar o que realmente importa. Além disso, desafia sua criatividade, levando você a encontrar soluções inovadoras e a expressar seu estilo pessoal. Para organizar seu espaço compacto de forma prática, siga este guia de 10 etapas. Avalie suas necessidades, planeje o layout, escolha móveis multifuncionais. Aproveite o espaço vertical, opte por cores claras, incorpore superfícies reflexivas, faça uma desordem regularmente, invista em soluções de armazenamento inteligentes, maximize a luz natural e personalize com acessórios. Cada uma dessas etapas ajudará você a transformar sua área compacta em um refúgio funcional e bonito. O design de interiores compacto é sobre fazer o melhor uso do espaço, mantendo o estilo e a funcionalidade. Não se trata apenas de acomodar tudo em uma área pequena, mas de escolher e organizar cuidadosamente os elementos para criar um ambiente harmonioso e eficiente. O espaço compacto bem projetado melhora sua qualidade de vida, promovendo organização, simplicidade e uma sensação de calma. Com o uso cuidadoso de móveis multifuncionais, cores claras e soluções de armazenamento estratégicas, o design compacto transforma um espaço limitado em uma área aconchegante, elegante e altamente funcional que atende a todas as suas necessidades. Adoraríamos saber qual dos princípios do design compacto ressoa mais com você e porquê. Compartilhe seus pensamentos nos comentários e não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar as notificações para mais vídeos como este. Seu apoio é fundamental para continuarmos a fornecer conteúdo valioso. E ativar as notificações. E ativar as notificações. E ativar as notificações. Próximo dia. 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 Tchau. Bem-vindo ao nosso guia sobre design de interiores compacto. Hoje vamos mergulhar no mundo do design de espaços pequenos. Seja você morador de um apartamento compacto, de uma tiny house ou apenas queira otimizar um cômodo menor, este guia é para você. Vamos explorar as origens do design compacto, discutir seus principais princípios, destacar os benefícios e fornecer um passo a passo para ajudar você a gerenciar e organizar seu espaço pequeno de forma eficiente. O design de interiores compacto tem suas raízes na vida urbana, onde o espaço é um luxo. Ele surgiu como resposta ao crescimento populacional nas cidades e à necessidade de usar o espaço disponível de maneira eficiente. Com o tempo, essa filosofia de design evoluiu, incorporando influências do design escandinavo, conhecido por seu minimalismo e funcionalidade, e do design japonês, famoso por sua simplicidade e uso de elementos naturais. Hoje, o design compacto não se resume a encaixar tudo em uma área pequena, mas sim a criar um espaço harmonioso, funcional e esteticamente agradável. Vamos nos aprofundar nos 5 princípios principais do design de interiores compacto, começando pelo mobiliário multifuncional. Escolha peças que sirvam para mais de uma função, como sofás-cama, mesas de jantar dobráveis ou puffs com armazenamento interno. Aproveite ao máximo o espaço vertical instalando prateleiras, armários e ganchos. Use cores claras e neutras como brancos, bejes e cinzas suaves, para criar uma sensação de espaço e leveza. Mantenha seu espaço sempre organizado, investindo em soluções de armazenamento como cestas, caixas e organizadores de gavetas. E maximize a luz natural, usando cortinas leves e espelhos estrategicamente colocados para refletir a luz e criar a ilusão de um espaço maior. Agora, vamos explorar os benefícios do design compacto. Além de proporcionar um ambiente organizado e acolhedor, ele pode melhorar significativamente sua qualidade de vida. É uma abordagem econômica, pois espaços menores exigem menos materiais e móveis, o que reduz os custos. Também é mais fácil de limpar e manter, poupando tempo e esforço. O design compacto é uma escolha ecológica, pois geralmente resulta em menor consumo de energia e menor pegada de carbono. Ele promove a simplicidade e a atenção plena, incentivando você a viver com menos e priorizar o que realmente importa. Além disso, desafia sua criatividade, levando você a encontrar soluções inovadoras e a expressar seu estilo pessoal. Para organizar seu espaço compacto de forma prática, siga este guia de 10 etapas. Avalie suas necessidades, planeje o layout, escolha móveis multifuncionais. Aproveite o espaço vertical, opte por cores claras, incorpore superfícies reflexivas, faça uma desordem regularmente. Invista em soluções de armazenamento inteligentes, maximize a luz natural e personalize com acessórios. Cada uma dessas etapas ajudará você a transformar sua área compacta em um refúgio funcional e bonito. O design de interiores compacto é sobre fazer o melhor uso do espaço, mantendo o estilo e a funcionalidade. Não se trata apenas de acomodar tudo em uma área pequena, mas de escolher e organizar cuidadosamente os elementos para criar um ambiente harmonioso e eficiente. O espaço compacto bem projetado melhora sua qualidade de vida, promovendo organização, simplicidade e uma sensação de calma. Com o uso cuidadoso de móveis multifuncionais, cores claras e soluções de armazenamento estratégicas, o design compacto transforma um espaço limitado em uma área aconchegante, elegante e altamente funcional que atende a todas as suas necessidades. Adoraríamos saber qual dos princípios do design compacto ressoa mais com você e porquê. Compartilhe seus pensamentos nos comentários e não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar as notificações para mais vídeos como este. Seu apoio é fundamental para continuarmos a fornecer conteúdo valioso.